Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff E galera, eu estou aqui para começar mais um vídeo com vocês de survival points Nossa senhora Ai, preciso até dar uma respirada aqui, eu falei rápido demais O negócio é que, tipo assim, survival points é um jogo de pontos Onde cada vez que você, tipo, mata alguém, você ganha um ponto, tá ligado Basicamente a gente tem que coletar o maior ponto possível Para depois na final você ganhar uns itens aí poderosíssimos Só que, tipo assim, eu já estou com itens poderosíssimos Porque eu matei, ó, oito pessoas Eu matei oito Ou seja, estou com ponto pra caramba Eu não sei se, tipo, vale a pena a gente continuar matando ainda Então eu estou pensando em fazer uma estratégia Muito boa Número um, eu posso simplesmente Meu Deus do céu O offer está ali O offer está ali Eu não quero matar Meu Deus do céu Ele está ali, ele está com item Voltemos Pegamos nossos itens aqui De boa É, ninguém viu nada Ninguém viu o Edu desistindo Só vamos pegar aqui os itens, tranquilo, na moral Eu ia abrir o Lucky Block Mas agora eu estou vendo que eu vou ter que abrir o Lucky Block com os itens, né Então Será que ele está vindo atrás de mim? Será que ele está vindo atrás de mim? Ele tem rana também Ele tem rana Vou clicar em cima do sofá aqui, ó Que eu ganho mais Não vou brigar, não Que agora o meu objetivo é pegar itens Então vamos abrir as famosas Lucky Blocks Mas não, eu preciso de um balde Eu preciso de um balde Algumas coisinhas, ó, o pessoal já está morrendo Já, velho do céu Como que esse pessoal gosta de morrer, mano Eles adoram morrer, velho Toda hora eles morrem Estranhamente, mas toda hora eles morrem Deixa eu ver Que mais tem que Que mais tem que Que mais tem que eu vou abrir o Lucky Block Daquele jeito Vou abrir Uou Uou Perfeito Opa Mais perfeito que isso, impossível Ai meu Deus, deu bom agora, gente Deu bom Conseguimos aqui um Lucky Ball Que tem Infinity Ele tem Flame E tem Power Então, tipo, mano Ele é poderoso Olha ele incluso Vou dar só uma fechada aí Só pra ele ver Que eu vou botar lá Se eu acertasse, né Faz tanto tempo Que eu nem acerto mais Vamos lá Continuando então mais uma vez Vou abrir aqui mais um Lucky Block Abro aqui mais um Lucky Block Abro aqui mais um Lucky Block E opa Tem um Lucky Diamante Beleza, tem um monte de coisa Tem ferro Ferro a gente vai precisar Pra fazer um portalzinho pro Nether É isso que eu tava falando, gente Eu preciso Coletar recursos Mas pra coletar recursos Eu preciso ir pro Nether Porque o Nether É o único lugar Onde a gente vai conseguir O nosso pauzinho de Blaze É o único lugar Tem esse pauzinho aqui Tem Já dá pra utilizar Mas eu não consigo fazer A estrutura pra fazer as poções Então Eu vou precisar Ir pro Nether E fazer Na verdade fazer não Pegar o pauzinho de Blaze É isso que eu vou ter que fazer, gente Ah, vai ser complicado Vai ser difícil Eu não queria fazer isso Mas É o único jeito Então vamos lá Vamos voltar aqui pra minha base Eu estava querendo só isso mesmo Agora que o Aphra já saiu daqui Eu posso Alguém abrir esse negócio aqui Algum pilantrinha Abriu esse negócio Ainda bem que eu não fez nada em mim Mas minha base, ó Não existe mais Jesus Errou Errou Vamos fazer aqui o nosso portal Será que dá pra fazer aqui, ó Deixa eu ver Aqui mesmo o que a gente vai fazer O nosso portal vai ficar aqui, ó Lindo, maravilhoso Vamos colocar então aqui Um Dois Três Quatro Um Dois Dois Três Quatro Taque 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 Ferrou porque eu Esqueci Não Ah, velho Fiz merda Será que ele deu pra eu chegar até lá? Chega Não Tudo bem Não tem problema Tô com pouco life Se alguém me pegar aqui, ferrou Eu vou voltar lá pra fazer o portal Que deu errado Ai, que bosta, mano Que bosta Fazer o que, né? É a vida Vamos continuar Ó, tem um blocão de ouro aqui Acho que eu vou levar ele pra mim Porque o bloco de ouro é muito importante Pra fazer maçã do capiroto E vamos continuar com a nossa Estratégia do portal O problema é que eu não tenho nenhum Mas nenhum flint, velho Flint é importantíssimo Será que tem algum gravel pra cá? Nesses lados aqui? Porque eu... Velho Eu preciso de flint Sem flint eu não consigo Eu não consigo fazer o portal Onde eu vou achar um flint aqui agora? Caramba Carambolas Flint, apareça! Ó, é carvão, mais flint e nada Mais um pouquinho de blaze Mais um pouquinho Nossa, o Gustavo já foi desclassificado, sério? Já morreu duas vezes? Como é possível? Como é possível que o Gustavo está morrendo? Tanto Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos pegar aqui Caramba, não está vindo, velho Será que tem flint em algum lugar desse mapa? Eu não lembro de ter visto Um flintzinho assim já faz toda a diferença Fico quebrando ele e daí toda hora faço Um gravel, na verdade Será que tem gravel? É, verdade, gravel Gravel é o canal Se tiver um gravel aqui, fechou Se não, me ferrei É, não tem Foi uma platócia aí, mas Estou meio guiprado, né? Big guiprado Vai fazer o que? É a vida É a vida, mas Não temos gravel Vou ter que ficar quebrando aqui Até conseguir Enquanto isso eu vou pegando XP Porque eu não sei se vocês sabem Mas a gente tem um livrinho aqui Poderosíssimo E esse livrinho, ele basicamente Dá poderes pra gente Mas pra ativar os poderes Ai caramba O outro ele tá de Lucky Ball Continuando Os poderes basicamente Só são ativados Quando Ferrou que os bichos tá caindo tudo Ferrou, vou pegar aqui XP Mais XP Pra mim Acho que eu preciso de 25 Pra ativar o Ender Que daí eu vou ter tipo Enderpeel infinita Mas Tô saindo do foco Tô saindo do foco Não pode sair do foco, Edu Você precisa de gravel Então Quanto antes você achar gravel Mais rápido você vai pro Nether Fazer poção E aí mais rápido Você vai conseguir Você vai conseguir Essas poções de força É exatamente isso Tava pensando aqui O que eu quero mais É poção de força mesmo Vamos ver onde tem gente aqui Tomando que ninguém me ataque Que eu não tenho nada a ver Com os problemas de vocês E eu queria gravel E eu não vou matar não Vem essa tentação, Edu Não mate os cara Eu quero gravel Onde tem gravel? Gravel Você está aí? Será que eu vou ficar o tempo todo Procurando gravel Pra fazer poção de força? Pilantrinha você, hein? Nossa, tem alguém de poção ali Meu Deus Tinha alguém invisível ali Pode ser de Lucky Potion Isso é o perigo Vou sair daqui Vou pegar meu gravel O cara é de Lucky Potion, velho Você é louco O cara estava full iron De Lucky Potion Ia matar geral Lucky Potion é muito apelona, mano Eu só consigo Eu só vou conseguir Lucky Pot Se eu abrir Lucky Block Mano, eu vou É tipo esses villagers Assim que dá Ferrou, ferrou Ferrou Deixa eu ver o que mais Que a gente tem aqui Será que esse zumbi aqui Dá bastante XP? Ó, o Offer Tá matando geral, mano O Offer Tá matando geral Oito de XP Não foi muita coisa, não Não tem gravel Não tem absolutamente nada Tem outro aqui Outro Lucky Bow Só que ele aqui não tem Infinity Então a gente joga fora Porque a gente não precisa Não Mais um desses Isso é sacanagem A Lucky Block Tá querendo me matar, ó A Lucky Block Tá querendo me matar, velho Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir essas outras Se vir em mim Eu vou matar Se vir em mim Eu vou matar Eu só precisava de gravel, né, velho Gravel faria toda a diferença Aqui no meu jogo Na minha vida Cadê os gravels? Um gravelzinho Assim, tipo De boa Tá ligado? Só queria um Um de boazinho Assim, tipo De suaves Ai, caramba Tem um gravelzinho Tá Vou guardar essa Lucky Pot aqui Vou guardar esse arco aqui A gente não precisa dele ainda Vou colocar um negócio aqui Fiz pra cá Como é que eu vou ativar esse portal Sem nenhum isqueiro? Hum, deixa eu pensar Pensa, Edu Tem alguma forma? Será que com Magma Cubby A gente consegue? Porque Magma Cubby Querendo ou não É um É um magma Talvez saia esse fogo aqui, né Sei lá Não, não tem como Deixa eu ver Tô pensando, gente Tô pensando aqui em possibilidades Pra gente conseguir ativar esse portal Daria pra botar fogo Mas aí eu ia botar fogo em tudo aqui, ó O mapa todo ia pegar fogo Isso daí não é interessante Porque daí eu não ia ter uma base Mas não ia ter como a gente fazer mais nada Então eu acho que eu vou continuar Abrindo aqui Até vir um gravel Se é que vem, né Porque eu acho que eu não vi ainda Nenhum gravel pra cá Mas se vir A gente pega o gravel Assende o nosso portal E tá feito Pelo menos isso Só que tá demorando pra caramba Velho, eu acho que eu vou matar os outros Porque talvez alguém tá com gravel no inventário É mais fácil, eu acho, hein Ó, o Waffer tá tipo Tenebroso ali Tá matando geral, né Tá achando que é o Pan Tá achando que é o Bam 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 Eu tô achando que eu vou nele, velho Tô achando que eu vou nele Naquele jeito mesmo Fui eliminado? Ó, não sei Não sei, Neito Não sei se você não sabe Imagine eu E eu morri de uma vez Pelo menos Eu não estou eliminado Tem ansiedade também, né, gente Quem morre duas vezes Tá fora É eliminado Tem que sair Só voltar no próximo dia É agora É agora Deixa eu matar esse zumbi aqui pra comemorar Pegar um XPzinho, ó Peguei fogo aqui, né Daquele jeito Legal Mas vamos voltar Vamos voltar ali, ó Porque agora, moleque A gente tem um gravel E com o gravel A gente consegue Ativar as alturas Vamos lá Colocam aqui Colocam aqui Ativa aqui E Panam Podemos ir para o Nether Vai dar um lagzinho agora De leves Mas É para o nosso bem É para a nossa vitória Então Vamos encontrar aqui Uma fortaleza E vamos ganhar esse negócio Só preciso marcar aqui as coordenadas Coordenadas aqui marcar Deixa eu dar um F2 aqui pra tirar foto, né Eu não sei Mas depois pra marcar Vou ter que estar aqui E Vamos pegar alguns bloquinhos aqui Pra gente voltar depois Pra saber voltar Eu preciso encontrar uma fortaleza Encontrando uma fortaleza Tudo fica lindo Tudo fica maravilhoso Porque com as fortalezas A gente consegue Os Blaze E aí com o Blaze A gente consegue o pauzinho Volta pra casa Vai estar tudo feliz Entendeu? Só preciso de um pauzinho só Um pauzinho só Só fazer uma mesa pra mim E já era Não preciso de muito não Só preciso de um Então vamos no lugar certo aqui Deixa eu ver Onde que é Deixa eu ver aqui Deixa eu só fazer uma ponte Porque eu não estou afim de cair Tem um bichando Tem um bichando mó chato Atirando em mim Que que é isso? A minha gravidade fica zero? Olha o bicho que me bateu Eita! Eita! Mano, essa rana é poderosíssima Aqui no Nether Ela perde totalmente a gravidade Que que é isso, cara? Eu vou só pular aqui Nossa, eu tô com muito medo Tô com muito medo Mas mano Eu tô confiante também Eu tô com muito medo Mas eu tô confiante Vai! Uou! Uou! Velho! Ela é muito apelona Tá, tá Eu só preciso encontrar agora O pauzinho de Blaze Rapidão E voltar pra casa Porque o servidor Deve estar quase explodindo lá Opa! Blazeão aqui Vem aqui, Blazeão Vem aqui Me dá seu poder Me dá seu poder Que a gente precisa Muito obrigado aí Muito obrigado A todos que acreditaram em mim Peguei um pauzinho Vou levar dois Assim pra garantia, né? Vou levar dois Assim pra garantia Vou levar mais uns Tá aqui mesmo Vou levar mais outros Coloca no baú Caso alguém destrua o nosso negócio Coloca no baú Velho É agora Vem aqui Vem aqui vocês Vem aqui vocês É vocês que eu quero Mano, eu poderia ficar aqui Pegando XP também Tem esse detalhe Eu posso ativar o meu O meu Herobrine Eu posso ativar meu Herobrine Se eu ficar aqui pegando XP É muito XP que esses bichinhos aqui dá E tipo É muito bom Velho Mas eu vou ver Eu volto aqui depois Se for o caso Eu volto aqui depois Eu vou só pegar aqui Uma pressão aqui De pulo Opa, bichano Você deve estar XP pra caramba Também se encanta, né? Agora que eu lembrei Ai, ferrou Pera Deixa, esquece Esquece ele Esquece ele Eu acho que eu vou pegar aqui Uns negocinhos Fazer uma ponte pra mim Tem um bicho aqui ainda Sério, você tá de sacanagem Que esse bicho ainda ainda Tá voando aqui Sobrevoando aqui Pelas Pelas redondezas Já tô com o meu pauzinho, moleque Agora sim A gente vai poder fazer Poção de força Velho Esse jogo aqui tá no papo Esse jogo aqui tá no papo Quem confia aí Digita um Quem acredita no Educoff Aí digita um Tá ligado? Esse jogo aqui tá praticamente no papo Não tem muito o que fazer não Olha como que essa hana Pula no Nether Acho que não tem gravidade Netheral, entendeu? Sei lá o que aconteceu aqui Só sei que ele é muito Muito, muito forte E... Eu só cria agora o Herobrine Isso aí vai ficar perfeito, mano Vai ficar perfeito Depois de pegar o Herobrine Vai ficar perfeitamente perfeito Ó, tô de volta Tô de volta Agora é só fazer assim, ó Pega aqui umas pedrinhas Será que tem pedrinha aqui em algum lugar? Hum, deixa eu ver Deixa eu colocar só aqui dentro do baú Aqui esse negócio Pra pegar pedrinha Eu tenho que voltar lá embaixo Então eu volto aqui embaixo Pega umas pedrinhas Olha o tanto de bicho que tem aqui Próximo dia Eu vou pegar o Herobrine Eu vou pegar o Herobrine Só com esse bicho daqui Eu juro Pera lá, pera lá, pera lá Vou fazer vários aqui já Se eu tivesse um balde de água Seria perfeito Porque dá pra voltar ali Tranquilo Pera lá, pera lá Um baldinho de água, velho Um baldinho de água Seria perfeito aqui 13 de XP já Vou comer uma maçã Porque eu não sei quem tá aqui perto de mim E já vou voltar lá pra cima Gente Temos todos os recursos Possíveis Para fazer uma moção de força Agora é a hora Dá pra gente fazer poção de força 1 Poção de força 2 Dá pra gente fazer o que a gente quiser De poção Porque Temos aqui agora O pau de Blaze Pra gente fazer A nossa mesa de Blaze Então, velho Não tem pra ninguém Se segura Porque Educoff Está chegando na área Educoff Vai matar geral de poção de força Não precisa nem de Tusk agora Não precisa nem de Tusk agora O cara pode estar na Santa Capiroto Que a poção de força Educoff Vai reinar aqui no rolê Tá ligado? É mais ou menos isso Galerinha, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todos vocês tenham curtido Quem gostou já sabe Deixa um like E é nóis Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui! Tchau, tchau